Esse Santana aqui, cara, é minha paixão, sabe? Era pra ser o carro do dia a dia, né? Virou um carro assim, meu xodó que não tem como se desfazer mais. Depois que eu turbinei ele, assim, sabe? Cara, o carro, tipo, ele tira o estresse, assim, sabe? Você tá num dia meio ruim no trabalho, você sai aí, dá um rolê, dá uma esticada aí, você volta pra casa mais aliviado. O carro é um hobby, assim, sabe? E aí, Ale, prazer receber você na minha casa aí. Vim apresentar meu Santana. Eu me chamo Rafael, meu apelido é Cunha, tenho 29 anos, moro aqui em Pinhais. E esse é meu Santana aí, Santana CG, ano 86. Esse carro eu fui buscar lá em Londrina. Praticamente do carro é só a carcaça, o restante eu tive que refazer o carro inteiro. desde a parte de lata, pintura, cofre do motor, porta-mala interna, roda, suspensão. O carro é tudo refeito do zero. Levanta um pouco aí que... Então aqui anda bem no carburadinho, tá reguladinho, acertadinho. Tá, tá acertadinho. Ele tá com 0,8 só de pressão. Tipo, tá bem suave, entendeu? Não tá nada forte, nada. O Santana é um carro que você não vê. Hoje em dia, a galera ter apreço por um carro desse, né? É mais carro de tiozão, banheirona. A galera, tipo, não foca muito, dá um talento no Santana, né? E eu achei um carro diferenciado, né? Tava na época procurando Voyage, Gol, Passat, mas daí eu falei, não, vou fazer um Santana que quero ser diferente, vou na contramão da galera. Comprei o Santana, montei ele, e cara, o carro é um sucesso. Andando na rua, os tiozão falam, nossa, olha aquele Santana lá, a galera apiazada, falam, pô, Santana é diferente, a gente não vê montado. Então, cara, é um carro que chama atenção por onde passa. A galera curte pra caramba. Eu tô usando um motor AP 1.8, que já é original do carro. Aí coloquei o kitzinho turbo padaria, né? Só pra poder dar um espirro aí, a gente poder dar uma brincada. Eu tô usando uma turbina Master Power 4248. Por enquanto o carro tá com 0.8 de pressão, a gente tá acertando ele bem certinho aí. Aqui no cofre foi feito o clean, foi tirado toda a parte de cabo, suciação de luz, foi escondido tudo o chicote dentro das logarinas. Parte de arrefecimento do carro, a gente fez a substituição, colocou tudo novo. Parte de cabeamento de vela, vela, tudo vela MSD, comando 49G. Então, cromei tudo as peças que tinha no carro, assim, pra cromar que destaca do cofre. Foi feita a cromagem. Todo mundo me pergunta de onde que é essa grade, que modelo que é essa grade. Então, essa grade aqui é do Santana Executivo. Até tive que encontrar o cara no anúncio e comprar a grade do carro dele e doar uma grade original pra ele, só que é o modelo padrão do carro, pra mim poder conseguir essa grade do Executivo, que era a grade que eu queria. Esse carro, na verdade, ele é um Santana CG, mas ele é todo remodelado GLS. Tanto que você pode ver, a parte do para-choque dele é do GLS, farol do GLS, a interna dele é tudo do GLS. Do CG mesmo, é só o modelo, só. Então, olha aí, aqui na parte da interna aqui, colocou uns bancos recaros aí pra dar um destaque no carro. Completão. Só menos ar-condicionado, porque o ar-condicionado eu tive que retirar pra poder esconder toda a parte da fiação e o cofre ficar limpo. Aí eu tive que retirar o ar-condicionado, mas ele veio com o ar-condicionado desse carro. Vindo aqui atrás, a gente tem um porta-mala dele que eu fiz uma customização também, né? Geralmente o porta-mala do Santana é um porta-mala grande, eu quis manter essa parte do porta-mala com espaço, tanto pra colocar mala, colocar alguma coisa quando for fazer uma viagem, que eu já fiz algumas viagens com o carro. Então a gente deixou um porta-mala aqui com espaço e também fez aí uma customização. colocamos o cilindro escondido ali, fizemos a parte de hardline, aí coloquei um sub da JBL aqui também, pra poder dar um gravezinho, tá? Usando os amplificadores da som digital. E foi feita uma customização com LED aqui. E eu usei algo também, porque eu curto bastante essa pegada aqui da camurce aqui, sabe? Então achei bacana, daí eu resolvi colocar um camurce aí pra dar uma diferenciada aí. Aqui tá a cereja do bolo. Pô, esse aerofólio aqui, cara, é o que todo mundo vê no direct, no Instagram. Cara, e esse aerofólio? Onde que você conseguiu? Como que você comprou? Importou de fora? É uma loucura nesse aerofólio. Então esse aerofólio aqui, ele partiu de uma ideia do aerofólio do Apollo, né? Então eu vi o aerofólio do Apollo, eu falei, cara, acho que vai ficar nesse padrão que eu quero pôr no meu Santana. Tirei a tampa do porta-mala, levei pra um amigo meu que trabalha com fibra, e ele modelou em cima da tampa do aerofólio, ele foi ajustando até ficar no padrão que eu queria. Aí ficou nessa pegada aí, cara. Eu tô usando essas rodas réplicas BBS, que é da rodeira, tá lá 8,5. Nessas rodas aqui foi feito o offset do centro da roda, foi tirado o offset do cubo, e foi rebatido os paralamas dele, pra ele poder ficar nessa pegada slamed, que eu queria a roda entrando pra dentro do paralama. Muita gente curte o fitment, que a roda encostando na borda da lata, só que como o carro ia ficar num desnível assim, eu falei, não, quero que fique slamed. Teve que trabalhar bastante em cima dessas rodas aqui, pra conseguir fazer com que o carro, as rodas entrassem pra dentro e ficassem nessa pegada aí. Os frisos, então, a gente fez uma parte de rebatimento aqui, né, e foi feito um corte aqui na parte interna aqui do paralama aqui, pra poder manter o friso e não ter nenhuma danificação nos frisos. Ficou 100%, não afetou nada em questão dos frisos do carro. Ele tá usando aí uns pneus Nankang, um 85, 35, 17, e as rodas são tala 8,5. Além, então, a suspensão que esse carro tá utilizando é a suspensão da Castor, é a suspensão Arride Black, né, ela é com regulagem de altura por Bluetooth. Cara, a suspensão, o carro mudou totalmente, né, antes eu tinha outra suspensão que já veio no carro, substituí, fiz a troca por essa da Castor. Cara, o carro anda macio, perfeito, assim, não tem o que falar. Tanto viagem, estrada, já peguei, cara, a suspensão do carro ficou top demais, cara, não tem o que falar. Então, Alê, esse Santana aqui, cara, é minha paixão, sabe? Quando eu fiz a compra dele, não era pra chegar nesse nível que ele chegou, era pra ser o carro do dia a dia, né, mas como a gente sempre fala, né, ah, vou comprar esse carro e vai ser o carro do dia a dia que eu vou usar pro trabalho, usar pra levar a mulher pra passear, mas ele agora se virou um carro assim e meu xodó que não tem como se desfazer mais. Depois que eu turbinei ele, assim, sabe, cara, o carro, tipo, ele tira o estresse, assim, sabe? Você tá num dia meio ruim no trabalho, você sai aí, dá um rolê, dá uma esticada aí, você volta pra casa mais aliviado, o carro é um hobby, assim, sabe? Tipo, um passatempo que você quer mexer ali, quer modificar aqui, então você sempre tem alguma coisa pra ocupar a cabeça, a gente fica sempre procurando os detalhes pra poder mudar no carro e é o passatempo, cara, mexer no Santana pra mim é a melhor coisa que tem, cara. Espero que a galera curta aí, quero agradecer o Alê de ter escolhido o meu carro pra fazer a filmagem, agradeço de ter vindo na minha casa aí e espero que seja uma ótima trip aí, Alê, que você encontre carros nesse padrão até nível melhor, com certeza vai encontrar que aqui no sul a piazada é chata pra carro, então, só tenho a agradecer, quero agradecer meu parceiro Buga, que ele fez a parte de customização do cofre, fez a parte de customização do porta-mala, meu parceiro Puff também, que fez a instalação da suspensão da Castor, ficou tudo 100%, e é isso aí, quero agradecer a galera do canal aí e é nóis, valeu? Tamo junto! Depois da minha família, isso é o que mais representa pra mim, ele é diferente de tudo que a gente viu até então, né? e é isso aí, 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 Obrigado.